Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Na tradição católica, não está na Bíblia, isso é algo da tradição, nós damos nomes para os reis magos Nós os chamamos de Melchior, Gaspar e Baltazar Melchior, Gaspar e Baltazar Damos nomes, não está escrito esses nomes na Bíblia Mas na tradição sempre chamou os reis magos por esses nomes E eles são três reis magos, não é no sentido mago que nós entendemos hoje em dia Hoje em dia a gente fala mago, a gente pensa em magia, em feiticeiro Eles não são reis magos nesse sentido Na época de Jesus, o mago era um estudioso, um sábio, um intelectual Eles estudavam astronomia, os astros Não é astrologia, não é signo que eles estudavam ou não Estudavam as estrelas Tanto que eles são conduzidos por uma estrela, a estrela de Belém Até onde Jesus estava Então eles são homens sábios E que são levados por um mistério divino Pelos desígnios de Deus Até onde o Senhor está E eles levam presentes para Jesus E qual é a atitude deles? Adorar, eles adoram o Senhor Eles adoram Jesus Cristo Porque eles reconhecem em Jesus Cristo Que ele é um rei mais poderoso Maior do que eles Reconhecem em Jesus Cristo Que Jesus Cristo é o salvador da humanidade Bom, irmãos, o que diz para nós esse acontecimento? A epifania do Senhor Também eu, também você Num momento determinado da nossa vida Tivemos ou precisamos ter Esta epifania Esta manifestação Jesus tem que me alcançar Como ele alcançou os três reis magos E conduziu os três reis magos Até onde eles estavam Para adorar o Senhor Então o Senhor tem que me alcançar Se revelar Se manifestar na minha vida E se o Senhor se manifesta na sua vida Você vai ter a atitude dos reis magos Adorá-lo Não só no sentido de adorar No sentido de louvá-lo Sim, claro, porque ele é Deus E merece todo louvor Mas adorá-lo também no sentido de reconhecer Que ele é o Senhor Que a minha vida só tem sentido Por causa dele Porque ele se manifestou na minha história Se mostrou Eu era um pagão Eu era um gentio Eu estava condenado aos infernos E Jesus Cristo é uma aparição na minha vida Não uma aparição no sentido físico Não vimos o Senhor com os olhos Mas apareceu na minha alma O Senhor me conquistou E o Senhor se manifestou Me arrancando das trevas Do pecado E dos infernos E da morte eterna E o Senhor se mostrou Que ele é O Salvador Fazendo uma história de salvação Que a igreja tem me catequizado Me educado E me iluminado Mostrado essa história Desde o seu nascimento Até a sua paixão E morte na cruz E a sua ressurreição E voltando para o céu Deixando a sua igreja Aqui na terra Então O Senhor tem feito comigo Uma caminhada Uma história Conosco Nós todos aqui Uma história de salvação Diocese em Evangelização